Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no sítio escondido exatamente na chácara Inês Maria para visitar o rancho do Papai Noel. Vamos nessa? Tchau! 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 Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Quero deixar aqui a informação que esse espaço é aberto à visita, é gratuito, fica no sítio escondido na cidade de Missão Velha, na chácara Inês Maria e vale a pena a visita. Agradeço a atenção de vocês, peço a vocês que inscrevam-se no canal, deixem um like para dar aquele up. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus!